Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre novidades, atualizações em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo e temos novidades por aqui, novas atualizações liberadas, mas está aí um artigo topzera para você já ir sabendo quais dispositivos irão receber a HyperOS 3 junto ao Android 16 e aqueles que não irão receber, todas essas informações você encontra neste artigo daqui e para começar, notem que o Redmi Note 13, esse mesmo dispositivo que está em minhas mãos, acaba de receber uma nova atualização, lembre-se que é o Redmi Note 13 4G, o Redmi Note 13 4G, cujo o codenome é SAFIRE e está aí a copilação 2.0.6.0, região Mi, a região global padrão e lembre-se que ele conta somente com a região global padrão, é uma atualização de teste, para quem não sabe quem é testador beta, consegue fazer essa atualização, na descrição vai estar o link aonde a gente realiza esse procedimento manualmente junto com todas as atualizações para download que forem ditas nesse vídeo daqui, beleza? Então começamos com o Redmi Note 13 4G vai receber HyperOS 2, copilação de número 2.0.6.0, região Mi junto ao Android 15, é o terceiro update para esse dispositivo, beleza? Notem que o Poco F6 Pro, que a galera vem perguntando bastante, começa a receber a atualização do HyperOS 2, nota em primeiro update e está aí a copilação de número 2.0.1.0 para a região Rússia. Se você não recebeu via OTA, esta atualização já está liberado parcial diferente da do Redmi Note 13 4G, que ainda está em versão de teste, que no caso chega em versão de teste, a do Poco F6 Pro já pode baixar e forçar a atualização qualquer pessoa, porque para o Redmi Note 13 4G em versão de teste, somente aqueles inscritos no programa não sabem como se inscrever, todos os links vão estar na descrição junto com o tutorial para você também atualizar manualmente. E está aí como vocês estão vendo, o Poco F6 Pro, HyperOS 2, copilação de número 2.0.1.0, região Rússia, Android 15 por aqui, primeiro update para esse dispositivo, beleza? Notem que tivemos também para o Redmi Note 13 Pro também para o Redmi Note 13 Pro 5G, que é o mesmo Poco X6, HyperOS 2, copilação de número 2.0.3.0, região por aqui Taiwan e notem primeiro update junto ao Android 15, liberado número parcial. Se você não recebeu via OTA, é só baixar e forçar a atualização. Notem que tivemos também para o Redmi Note 13 4G NFC, falei muito desse dispositivo aqui no vídeo anterior, aonde ele ainda está na HyperOS 1 junto com o patch de segurança para dezembro e no vídeo eu disse que o próximo patch de segurança para janeiro, já chegaria junto a HyperOS 2 e está aí como vocês estão vendo para confirmar tudo aquilo que foi dito no vídeo anterior. Temos por aqui o Redmi Note 13 4G NFC, região Indonésia, HyperOS 2, copilação de número 0.2.0 e está aí com o patch de segurança para janeiro de 2025. Temos outras regiões a serem liberadas, não quer perder nada, se inscreve no canal você visitante, aqui a gente só fala de atualizações e tudo aquilo que é dito por aqui é baseado em mais de oito anos de experiência, beleza? Essas foram as atualizações até o presente momento. Lembrando, temos mais atualizações para serem liberadas ao decorrer do dia e pintando novidades eu volto a reportar com pequenos vídeos curtos ao longo do dia para vocês. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer, um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!